Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar uma receita de desodorante natural. Postei essa receita há muito tempo atrás no Instagram. Fiquei muito feliz de ler os comentários do tipo Bela, eu tinha muita alergia a desodorante, não sabia mais o que fazer. Esses comentários me deixam com mais vontade de compartilhar e dividir essas dicas um pouco mais naturais para a gente viver, para a gente poder implementar no nosso dia a dia com vocês. O desodorante natural, da mesma maneira que a gente tenta não ingerir produtos químicos e nocivos para a nossa saúde, quando a gente passa produtos na pele, a nossa pele absorve essas substâncias. Então, quem se preocupa com a alimentação também se preocupa com o que a gente está passando na pele. Cremes, desodorantes, produtos de cabelo, tudo isso influencia no nosso organismo. Por isso que essa receita do desodorante natural é muito boa. O que acontece? Quando a gente usa desodorante convencional, existem vários ingredientes que muitas vezes chegam a ser nocivos para a nossa saúde. Muita gente se preocupa em não cozinhar em panela de alumínio, por exemplo, porque sabe que é um metal pesado que, quando acumulado no nosso organismo, pode facilitar o desenvolvimento de doenças como Alzheimer e Parkinson. Mas muitos desodorantes e antitranspirantes contêm alumínio, né? O alumínio e o parabeno são as duas substâncias que eu gosto de ficar sempre de olho, sempre leio o rótulo dos produtos para ver se não tem essas substâncias. O desodorante, ele é feito para neutralizar o odor do suor. O antitranspirante foi feito para fazer com que a gente não transpire. A gente vai colocar o leite de magnésia, que ajuda a não transpirar, e um pouquinho de óleo essencial para usá-lo como desodorante. É um desodorante completo. Eu espero que você experimente e comece a utilizar e goste, porque é super natural e econômico também. Você vai precisar de leite de magnésia, um pouquinho de água, um óleo essencial da sua preferência. Eu vou usar lavanda, porque lavanda eu acho super gostoso e é relaxante. Se você é uma pessoa que já é muito calma, já é muito sonolenta, talvez lavanda não funcione muito bem para você. De repente, alecrim seja melhor. E um spray, que você compra na farmácia. Esse daqui já está meio sujinho, porque eu faço sempre o mesmo frasco para repor o meu desodorante. Mas você pode comprar isso na farmácia. Ou reutilizar de algum outro produto que venha em spray. Então, eu vou começar colocando o leite de magnésio. Vou colocar de 5 a 10 gotas de óleo essencial. E agora eu vou chacoalhar, porque a gente precisa de um espacinho para poder chacoalhar para o óleo penetrar, né? Ficar mais homogêneo. Hum, está com um bom cheirinho de lavanda. Agora eu completo com água. Pronto! Você tem um desodorante natural super gostoso, cheiroso, que funciona bem em casa para você utilizar no seu dia a dia. Então, experimente! Se inscreva aqui no canal da Bela. Tem muita novidade vindo por ali. Muita coisa boa por vir. Você não pode perder.